Mensagem reveladora da espiritualidade para o seu momento atual. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga, aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Acaso e coincidências não existem. Se de alguma forma você foi conduzido até esse momento, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada e entregue para você por meio dos nossos instrumentos. Peço para que você firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha. Nossa primeira leitura será com Tarot Triluna. E a segunda leitura nós teremos o Tarot das Sombras, meus amigos e amigas. Então firme seu pensamento, limpe sua mente e faça sua escolha. Quer ouvir as duas opções? Fique à vontade. Para ambas as tiragens teremos uma mensagem do oráculo. Enquanto você se decide com qual opção você quer obter a sua mensagem, eu quero te convidar a participar conosco, ao final da segunda leitura, de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas, nos ajudando a vencer as crises existenciais, vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. Você deseja participar desse momento junto conosco de oração? Basta você colocar o seu nome aqui abaixo, intencionar a sua vontade de querer viver esse momento conosco, de oração, de agradecimento e de conversa com Deus. Porque orar é a criação de um canal e um contato direto com Ele, o Pai Criador Celeste do Universo, que rege todas as coisas e criaturas. Quer intencionar para algum ente querido ou quer manter o sigilo e a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Mas agora, vamos à mensagem reveladora da espiritualidade para o seu momento atual? Você escolheu o deck de número 1 ou o deck de número 2? Vamos juntos começar com a primeira leitura. Vou deixar a nossa segunda leitura aqui ao lado. E vamos juntos, meus amigos e amigas, acessar a espiritualidade para que possamos trazer essas mensagens especiais para cada um de vocês. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Meu amigo e minha amiga, é necessário virar a página. É necessário. Da mesma forma que é importante saber a hora de agir, também é importante saber a hora de partir. Fechar o livro daquilo que já não mais te traz benefícios, reconhecimentos, energias realmente positivas. A única pessoa que pode te sabotar aqui é você mesma. Aquelas emoções do passado que vira e mexe e vem em sua mente e te colocam naquela frequência. Todo pensamento, todo nosso pensamento gera uma frequência. E essa frequência atrai aquilo que nós emanamos. Se você emana uma energia que te fez sofrer no passado, você te coloca na condição de ter que se recolocar, voltar à positividade. Entende? Você cava um buraco que você mesmo vai ter que tapar e continuar. Então, decrete o fim, se perdoe. Se perdoe. Você não tinha como agir diferente. Você não tinha a experiência e a sabedoria que você tem hoje. Então, compreenda e vira a página e siga em frente. Nada de ficar olhando para trás. É para frente que se anda. E eu vejo você reconhecendo. Ficando diante de algo que você sempre sonhou. E essa vai ser a sua maior provação. Você vai precisar realmente virar a página. Porque se você não virar, você não vai sair do lugar. E vai perder a grande oportunidade de viver uma alegria genuína e verdadeira em tua vida. Com pureza, com lealdade e respeito. Você vai viver um amor. Um amor verdadeiro. Um amor que vai te trazer, vai despertar em você o ser humano que você é em essência. Não que você precise de outro para despertar isso em você. Mas a sua jornada não é só no mundo. Você vai viver uma jornada a dois. Mas você precisa reconhecer o que precisa ser deixado para trás. Parar de dar murro em ponto de faca para que você possa viver essa experiência. Os seus fantasmas, os seus medos precisam ser vencidos. E quem vai vencer essa batalha é você mesma. Se proteja e se preserve. E cuide de você. Porque o melhor está por vir. E você vai viver uma vida repleta de proteção, segurança e equilíbrio. Mas, para chegar a esse estado, você precisa hoje virar uma página. E só quem pode fazer isso por você é você mesmo, meu amigo e minha amiga. A mensagem da espiritualidade por meio aqui do nosso oráculo, incrível, é eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Saiu novamente. Acredito que muitas pessoas estão aqui da primeira leitura. Não é mesmo? Então vamos tirar mais um. Você nunca está só. contigo contigo há uma intensa força que o conduz para a realização de seus feitos. O sol brilha para todos. Ele também brilha para você. A luz que Deus te serve é partícula do que você já é. Olhe-se no espelho e veja quanta luz. Você merece ser feliz, meu amigo e minha amiga. Você é digno de ser feliz, de conquistar o que sonha e deseja. Então siga em frente. Vire a página. Aproveite esse presente que é o hoje e construa o seu futuro. Porque você é luz, você é brilho e Deus está contigo em todos os momentos. desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês que se conectaram aqui à nossa primeira leitura. Nossa, me deu aqui agora um... Voltando. Foi forte essa leitura, gente. Essa é a primeira leitura, né? Deu aqui um... Era que era para sair realmente, meu amigo e minha amiga, essas duas mensagens. Elas se complementaram. Elas se complementaram. Essa é a primeira leitura. Vamos agora à nossa segunda leitura, meu amigo e minha amiga. Quer participar conosco da nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo? Vamos juntos? mensagem reveladora da espiritualidade para o seu momento atual. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. É a hora, meu amigo e minha amiga. É a hora, é o agora, é a hora, é a hora. É a hora de pegar e ir em direção aos seus sonhos. Ter coragem, se colocar em movimento. Aqui tem uma energia de ação rápida e tem algo chegando para você. Mas como também tem algo de você indo também, indo ao encontro. são boas notícias, boa sorte, materialização rápida dos seus objetivos. Uma celebração, encontro com amigos que vai te ajudar a ampliar as perspectivas, celebrar e comemorar os feitos. Há uma união para você viver. Pode ser uma parceria profissional, uma parceria intelectual ou até mesmo amorosa. E você dando início a uma realização. É a hora, meu amigo e minha amiga. E o lado sentimental está muito favorável para vocês, para se materializar, concretizar e realizar. Aqui eu vejo alianças. Pode ser um trabalho em equipe, um acordo, um consenso sobre algo. Tem uma energia de comprometimento, de compromisso, boas amizades, sim, e um bom caçamento, uma boa união, um bom namoro. Conhecer alguém. Quando você se movimenta, as energias se movimentam juntos. E eu vejo a realização, uma concretização de uma união aqui para a vida de vocês. Tenha uma energia muito forte aqui de promessa, de uma conexão, um entendimento sobre o aqui e agora e ir para o futuro. As soluções vêm, os deveres deverão ser cumpridos e os vínculos criarão mais solidez. E há algo muito valioso que você vai receber da própria vida. Então, vá em movimento, porque tem notícias, velocidade, movimento, ânimo, ação, coragem, iniciativa, disposição e atitude. As portas estão abertas para você. Abertas não, estão escancaradas. o caminho está diante de você. E você se movimenta, você coloca, você se coloca em condição de fluxo e acontecimento na materialização disso aqui. E o ponto de partida é uma celebração em amigos, com amigos e amigas. E a partir daí, começa-se a criar a teia de relação. A aranha vive do que tece. E o que você está tecendo para a sua vida? Então, levanta, porque o agora é o momento favorável para você. Levanta, vai, faz, porque a consequência é positiva. O retorno é seguro e certo. Então, faça e aconteça. Não vá pela cabeça dos outros. Aqui, a atitude e a coragem dependem de você. Aí, celebre, comemore, agradeça o dom da vida, porque vem muita coisa boa para você. Aqui, união é favorável. Está abrigado ou desentendido com alguém, veja o reconexão. Está bom? Aqui fala sobre comprometimento, parceria, união, amorosa, profissional. Como estamos em uma tiragem coletiva adequada à sua realidade. Aqui tem um sim para o que quer que seja a pergunta e a dúvida. Aqui não há dúvidas, há certezas, mas certezas que se consolidam devido à ação em sair do lugar e em direção, fazer acontecer, se posicionar, se colocar, se defender e agir. Perder-se também é necessário. Não se culpe pelo que foi feito. A culpa pesa nos ombros dos que precisam caminhar. Alivie o peso, aceite-se como és e siga o caminho, meu amigo e minha amiga. A estrada de um guerreiro valente começa no auto-perdão. Então, se perdoe, levante e vá. o caminho se constrói caminhando. Vou ler novamente para você aqui, ter a certeza de que é o momento. Perder-se também é necessário. Não se culpe pelo que foi feito. A culpa pesa nos ombros dos que precisam caminhar. Alivie o peso, aceite-se como és e siga o seu caminho. A estrada de um guerreiro valente começa no auto-perdão. Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos, meus amigos e amigas, a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Se você sente que essa mensagem precisa ser entregue a alguém, compartilhe. Agradeço a cada um de vocês. Nosso trabalho é produzido com muito amor e com muito carinho diariamente para vocês, porque sabemos que estamos lidando com milhares de energia. E é importante que vocês tenham o conteúdo atualizado para a gente poder atender a todos que aqui chegam. Porque cada um é uma história, cada um é uma estrada e há sempre milhares de possibilidades. E a gente tem que se agarrar àquelas que vão nos levar aos resultados que buscamos, positivos, e que nos levem à paz, ao entendimento e à evolução. Vamos à nossa forte, poderosa transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai Criador do Universo Celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em mim a esperança. Livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas e ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava a minha vida estagnada. nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. é nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima. Aqui no nosso universo do Clarividência online. Tchau.